Música Pessoa chega, acaba de chegar, já tá me aborrecendo 12 horas e 8 minutos Olha só a notícia que a gente vai trazer pra você aqui do outro lado Infelizmente o trânsito ainda está matando e matando muito O idoso morreu no hospital João Lúcio depois de ser atropelado Ele tava tentando atravessar a faixa de pedestre Na avenida Torquato Tapajós Quando foi atingido por um carro Quem traz os detalhes pra gente é o Vitor Gouveia Um idoso de 66 anos, identificado como Raimundo Macedo de Almeida Morreu na manhã deste domingo Depois de ter sido atropelado na avenida Torquato Tapajós Segundo informações da polícia Esse senhor estava atravessando na faixa de pedestres Quando foi surpreendido por uma picape de modelo e cor não identificados O seu Antônio ainda foi socorrido com vida pelo SAMU E encaminhado para o hospital João Lúcio Mas chegando lá, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo O motorista ainda tentou fugir do local do acidente Mas foi detido pela polícia e encaminhado para uma delegacia Agora ele está à disposição da justiça Volto com vocês no estúdio Obrigada Vitor Gouveia Agora nesse momento aí a gente tem que começar a pensar Se não é o caso de se colocar uma passarela Porque quando a gente vê a faixa de pedestre no local E vê que o pedestre está fazendo a parte dele Está atravessando o direito E vê os desavisados e acabam matando esses pedestres Primeiro, obviamente que o desavisado vai responder pelo homicídio Não se sabe aí qual vai ser o homicídio Se vai ser doloroso, se vai ser culposo Porque tudo vai depender se ele tinha ingerido bebida alcoólica ou não Mas vai responder para o homicídio E o caso do pedestre, ele está fazendo a parte dele Ele já estava, se eu não me engano, ali na metade Eu não sei se ele tinha começado a atravessar Ou se ele estava no início ainda da faixa de pedestre Mas quem vê a faixa de pedestre e vê de longe Tem que reduzir a velocidade Independente de ter alguém atravessando a faixa ou não Porque às vezes você não enxerga quem está ali na faixa Às vezes você passa e vê que não tem ninguém Mas tem um monte de gente já meia hora Com o braço lá levantado Pedindo, pelo amor de Deus, que alguém pare E ninguém para Então a gente está vendo aí um idoso Que fez a parte dele, atravessou na faixa de pedestre E acabou indo a óbito Acabou sendo atropelado e acabou morrendo Ainda bem que a polícia conseguiu prender o motorista Porque é aquilo que a gente sempre diz O motorista precisa estar atento Precisa estar atento A paradas de ônibus Porque quando a gente vê paradas de ônibus A gente sabe que alguém pode querer atravessar a rua E principalmente a faixa de pedestre Ninguém pode vacilar desse jeito E trazer um prejuízo desse, que é matar uma pessoa Eu vou te falar, olha São 12 horas e 10 minutos A gente vai para Parintins Alô Parintins que está acompanhando aqui O nosso programa da comunidade Tadeu de Souza traz pra gente Que lá em Parintins o Boi Capri Souza É tricampeão no 18º Festival Folclórico de Miniaturas E tem outros destaques que ele traz da ilha também Fala com a gente do estúdio Oi Tadeu Alô Márcio, alô amigos do Agora Márcio, a polícia conseguiu Em 48 horas Elucidar o caso Da estudante Da estudante Que foi encontrada morta O acusado é este jovem Este jovem aqui É acusado É o Eric É o histórico De violência contra as mulheres Eric Tavares da Silva 18 anos Sempre foi violento com as mulheres Tem um histórico de agressões a namoradas Foi ele quem matou a estudante Daniela Simas Figueiredo De 16 anos Mas antes Desfigurou o rosto da vítima Batendo violentamente contra a parede da residência Ao lado do quintal Onde o corpo foi encontrado Ele não quis conversar com a nossa reportagem Hoje ele vai ser transferido para a unidade prisional de Parintins Pois é Márcio E a delegacia da mulher registrou Só neste final de semana Cerca de 10 ocorrências De violência doméstica Quer dizer De respeito às mulheres De violência contra as mulheres Aqui na cidade de Parintins Agora vamos falar de coisa boa Vamos falar do Festival Folclórico em Miniatura Que aconteceu Nesse final de semana aqui em Parintins E o Boi Bumbá Caprichoso Quem é caprichoso? Levante o braço O Boi Bumbá Caprichoso Também no Festival Folclórico em Miniatura Ganhou do meu garantia Na tela do agora O Boi Bumbá Caprichoso em Miniatura Sagrou-se tricampeão Do 18º Festival Folclórico em Miniatura Realizado no lado vermelho Da Praça dos Bois Neste final de semana O resultado saiu ontem pela manhã O festival foi coordenado Pela Secretaria Municipal de Cultura Você está vendo um grande espetáculo De bonecos, na verdade É uma tradição milenar, chinesa Que aqui em Parintins Foi desenvolvido Pelas equipes que são apaixonadas Pelo Festival Folclórico 4 E aqui fazem a reprodução em miniatura Eram esses os nossos destaques Aqui na ilha Tupi da Barana De Parintins, Tadeu de Souza Para o programa agora Obrigada, Tadeu de Souza É por isso que o Tadeu de Souza Está com o coração fraco Esse ano, coitado Estava aqui fazendo check-up Com o meu garantido Viu o sofrimento de Tadeu? Tadeu vira e fala Ganhou do meu garantido O garantido dele não ganhou Nem no Festival Miniatura O Tadeu está chateado É por isso que ele está fazendo check-up aqui 12 horas e 13 minutos Olha só, gente Deixa eu trazer para você aqui Mais uma notícia do interior do estado O Ministério Público Encontrou durante fiscalização No Hospital Regional de Urucará E mais 5 outras unidades básicas De saúde do município Diversas irregularidades Entre elas O reaproveitamento De compressas cirúrgicas Um absurdo Alto índice de infecção O MP também constatou A falta de materiais Dentro do centro cirúrgico Nas ambulâncias E até na incubadora Que tem lá na unidade Além disso O número de médicos E enfermeiros É insuficiente Para atender a população O hospital Está sem o registro No Conselho Regional de Medicina E por isso Não possui certidão De irregularidade A Prefeitura de Urucará E o governo do estado Serão acionados Pela promotoria de justiça Para solucionar esses problemas Minha gente Olha só Olha as gases aí Essa imagem que você está vendo São das gases cirúrgicas Elas são grandes E precisam ser utilizadas Durante o procedimento Para estancar Qualquer eventual sangramento Que possa acontecer Durante o procedimento cirúrgico Alto índice de infecção hospitalar Alto índice de infecção hospitalar Olha a situação do almoxerifado Que você está acompanhando aí Nas imagens Olha a situação Não é só o problema De não ter médico De não ter enfermeiro É o problema De você reutilizar gás Que pode causar infecção hospitalar Medicamentos Que também não tem E não tem o registro No Conselho Regional de Medicina Não pode Isso é gravíssimo Nós estamos lidando Com a vida das pessoas Com a saúde das pessoas Isso é gravíssimo Vamos aguardar procedimentos Do Ministério Público E crer que o Ministério Público Pode inclusive demandar Criminalmente Criminalmente Os gestores do hospital E também aqui no estado É importante que se diga isso Viu? A polícia prendeu mais um suspeito De envolvimento Na morte do estudante Caiu de Carvalho Ele foi morto Por engano Quem vai trazer os detalhes Para a gente aqui na tela Bruno Fonseca Não é Bruno Fonseca Foi lá acompanhar a apresentação? Não, não tem ainda Ele saiu cedo Por isso que eu estranhei O Bruno Fonseca Saiu cedo Para poder acompanhar A apresentação desse homicídio O Caiubi Era um estudante Que foi encontrado Desfigurado Ele foi confundido Com um assaltante Foi linchado pela população O Bruno está fazendo O acompanhamento agora Vê se consegue Se ele não chegar Pelo menos ele entra Para o telefone, Ivan E a gente vê como é que foi lá 12h16 Na manhã de hoje O corpo foi encontrado Na rua Hilário Calheiro Fica ali no lago Da comunidade Bela Vista No Puraquequara Lá na Zona Leste O corpo é do sexo masculino E ainda não foi identificado Você está acompanhando As imagens aí agora Ele estava enrolado Em um lençol A delegacia especializada Em homicídios e sequestros Investiga o caso 13 anos O corpo aparenta ter aí Olha, um menino Uma criança, gente Ninguém sabe quais são as causas Dessa morte Infelizmente a gente vê aí Que ele estava ali Na beira do rio Estava enrolado no lençol O lençol está seco Só se o Ivan estiver Me corrigindo aqui Porque às vezes Eu estou enxergando aqui Minha lente hoje Está muito embaçada O lençol está seco Ou seja, ele não veio Ali do rio não Não foi afogamento Não foi nada disso não A polícia vai investigar As causas E a autoria 13 anos Olhem vocês Tomara que isso Não tenha nada a ver Tomara que não tenha Nada a ver Com a situação de drogas Tomara, gente Porque 13 anos É um menino Olha só que grave Isso, viu Grave Vamos ver Vamos acompanhar isso aí Para saber Afinal de contas O que foi que aconteceu Com esse adolescente É um pré-adolescente Olha só E olha Vamos trazer agora Essa informação para você Que tem do outro lado Presta atenção Um homem feriu O próprio filho Com o golpe de inchada Foi durante uma briga E foi na manhã deste domingo O caso aconteceu Na rua Gergelim No bairro Jorge Teixeira Zona Leste de Manaus O Vitor Gouveia foi lá E ele vai trazer os detalhes Para a gente Vitor Então Policiais militares Estavam fazendo Uma patrulha de rotina Por volta das 9h30 da manhã Deste domingo Na rua Gergelim No bairro Jorge Teixeira Zona Leste da capital Quando se depararam Com uma briga Entre pai e filho O pai Valdino Pantoja De 40 anos Desferiu um golpe De inchada No pulso de seu filho O Alisson Ferreira De 21 anos Esse golpe Quase decepou A mão do rapaz Mas só que os policiais Conseguiram intervir E impediram Que uma tragédia Maior acontecesse O filho Foi encaminhado Aqui para o hospital Platão Araújo Que também fica Na Zona Leste E o pai Foi levado pelos policiais Para o 30º distrito Integrado de polícia E deve responder Por lesão corporal Grave Volto com você No estúdio Minha gente Está perdido Esse mundo Está perdido Olha o pai Se bem que ninguém sabe O que foi que o filho fez Mas nada justifica Nada justifica Uma agressão dessa Quase perdeu a mão O rapaz Quase perdeu a mão Você acompanha Nas imagens Você nem se pode mostrar De novo Esse é o pai Ninguém sabe O que foi que aconteceu Por que eles brigaram Só se sabe Que o homem Quase perdeu a mão Olha só que situação Olha aí Fraturou Fraturou Quase decepou a mão Do filho Agora Obviamente a polícia Vai tentar saber Quais são os motivos E saber Por que que teve Essa confusão Que quase que Tira a mão fora Do filho Briga de filho Com pai É pra acabar Dá pra entender Até que é Caim Abel A gente lembra De Caim Abel Isso é fim dos tempos Minha gente Vou dizer uma coisa Pra você 12-19 Vamos seguir aqui Com o nosso programa Da comunidade Que na zona leste Bandidos armados Invadiram a casa De um autônomo Que era professor De natação Executaram O professor De natação Com sete tiros De pistola Familiares do homem Desconhecem A motivação Do assassinato E os suspeitos Estão foragidos Vamos acompanhar Na matéria O crime aconteceu Na rua de Mar Santana No Armando Mendes A vítima estava Dentro de casa Quando os atiradores Invadiram Segundo a polícia Os criminosos Chegaram a pé Entraram na casa Da vítima E dispararam Várias vezes contra ela Eles fugiram Logo depois E os policiais Fizeram buscas Na região Mas não conseguiram Localizá-los Algumas testemunhas Que não quiseram Gravar entrevista Disseram que um carro Dava apoio aos assassinos Israel Souza De Almeida Tinha 42 anos E era dono Desta vila O SAMU Chegou a ser acionado Mas a vítima Já estava morta Os tiros Atingiram Tórax, pescoço Joelho E testículos A arma usada No crime Foi uma pistola Calibre 380 A delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Investiga a motivação Do crime Gente Que violência Vamos para o intervalo Com essas imagens Que você acabou De acompanhar aqui Um autônomo E professor de natação Acabou sendo executado Com sete tiros A motivação Ninguém sabe ainda Mas está sob investigação 12h20 A gente volta já 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 A gente volta já